Quem tem mais informações é a repórter Carolina Nogueira. Oi, Carol. ...da entrada do corredor das comissões, já na expectativa para essa comissão, para essa reunião da comissão especial do impeachment que acontece hoje, um dia depois, então, da comissão ter ouvido representantes das pessoas, advogados, que fizeram a denúncia, que apresentaram, então, o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma sessão que foi marcada por muitos debates, muitas polêmicas. A gente vai conversar sobre a expectativa para a sessão de hoje com os deputados Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro e o deputado Wanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, os dois fazem parte da comissão especial. Deputado Chico Alencar, qual que é a expectativa do senhor para essa reunião de hoje? Que a gente use a razão, claro, a paixão, o coração é fundamental, mas se ele toma conta, explode. A gente, para caminhar no trabalho da comissão especial do impeachment, tem que ouvir, ponderar, ter direito a perguntar o que foi sonegado ontem, fazer os questionamentos plenos. Eu espero que a sessão ande o dia inteiro. Estou muito curioso para ouvir o contraditório em relação ao que foi apresentado ontem. Esse é o nosso papel. O meu entendimento inicial é de que pedalada fiscal ou decreto orçamentário não caracteriza crime de responsabilidade. Mas vamos ouvir hoje, ouvir atentamente ontem, não fico na guerrinha de torcida. Eu faço isso quando vou ver o meu Flamengo empatar com o Vasco.